Uma bandeira brasileira que era levada pelo soldado brasileiro André Luiz, de 44 anos, morto em combate na guerra na Ucrânia, ao mês, foi exibida com desprezo por um militar checheno, que supostamente atua do lado russo no conflito. André Luiz carregava a bandeira em sua mochila quando foi fuzilado ao lado de tropas ucranianas na região de Dombás. Em um vídeo publicado no Twitter no dia 2, é possível ver a assinatura de André e de outros integrantes de seu pelotão. O vídeo viralizou nas redes sociais e revoltou parentes e amigos. Os chechenos mataram e roubaram a mochila com a bandeira do Brasil que meu irmão carregava durante o combate em Cheverodonesque e andam debochando dos brasileiros que foram para a Ucrânia. Meu irmão não fugiu como dizem, disse a irmã de André, Letícia, ao Estadão. Música Música